Isso é marido Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha banaliza tira minha roupa Me vacina, me assazina Beijar na boca minha mulher Menina, me ensina Cê vira louca, teu olho me ensina Minha foca faz boca a boca Rebola minha rima Vem brigar porque eu já sou pra menina Mas quem mais não vou julgar Tchum tchum Se eu subo nesse barco aqui Foi Deus quem me criou assim Os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amei, te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou reciclano, não adi Desculpa esse meu jeito Sou penano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto Sei que cê me entende bem Valeu a gostosa Posso te ligar na fé O que é que cê tá fazendo agora? Tá lindo tão louco meu Grande amigo Depois de você Os outros são outros Sei Tá fodido do amor Fazer amor Cantar Certamente Antigo Beijar na boca Amor Pode ser Até que você não demora Até que eles passam Pela banca de jornal Sei que cê me entende bem Valeu a gostosa Posso te ligar meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tá lindo tão louco meu Grande amigo Depois de você Os outros são outros Sei Tá fodido do amor Fazer amor Cantar Certamente Antigo Beijar na boca Amor Pode ser Até que você não demora Até que eles passam Pela banca de jornal Tchu 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 t Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não te magoado, enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você É dele gravações Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais uma em que você E separei perna Pra quem ele te ceder Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você O porquê dessa distância Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria escutado Não te magoado, enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Viver da música Se eu fosse você Eu nunca me enganaria Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais uma em que você E separei perna É o encontro da música Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Eita, pô, rapaz Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Ai, Marcelinho Atenção, líder da música Atenção, ETN gravações Eu quero saber se a galera De União dos Palmares Está preparado pra brincar O caramba com a Mari Tem alguém que é na folia aí? A Mari tem a senha Que te deixa fraquinha A Mari tem a senha Que te deixa fraquinha A Mari tem a senha Que te deixa A Mari tem a senha Que te deixa Cortando giro Todo traturado A cara do Blaze Todo posturado Cortando giro Ai, eu fico Eu fico Eu fico Eu fico assim, ó Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar Bota, 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 vai Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Eu tô de saia, eu não posso, né? Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar Marcelinho, Marcelinho, aí dá uma buchada também, ó Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, o quê? É te ouvir a birão, olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça É te ouvir a birão, olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça É te ouvir a birão, olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, o quê? É te ouvir a birão, olha pra frente, cintura, cabeça, o quê? União nos palmares Vem, então vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você As loucuras pra te enlouquecer Balança vai! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Foi só eu e você As loucuras pra te enlouquecer Então vem sentando Vem jogando Vem sentando Vem jogando Vem sentando Vem jogando amor É o eterno e gravações É o elite sempre É o beijo da música Vem, então vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Vem, vem Líder da música Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e o líder também tá Então volta lá pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Hoje a cama vai tremer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Ah, cantou Porque eu e você Calma amor Calma amor A linhação separa nós dois Você é o que eu quero Vou continuar te amando E não tô nem aí Do que os outros vão dizer O que a gente sente Nem tem nada a ver Doce, uma palanca Eu anuncio pra você Dizem que eu não preste São muito confusão Querem nos afastar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Mas eu amo Eu amo você E o que? Eu quero Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Ele disse ter É ter gravações O que todos querem É só separar nós dois Você é o que eu quero Vou continuar te amando Eu não tô nem aí Porque os outros vão dizer O que a gente sente Porque tem nada a ver Todos se compara Que eu não sigo Pra você Dizem que eu não presto É só ninguém Tem confusão Querem nos afastar Acabar com o nosso amor Tirar um minuto de mim O nosso amor Todos querem por um fim Por um fim Querem nos afastar O que? Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você Atenção, união dos palmares Eu amo você E o que? Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Minha vida não tinha por Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No seu olhar Eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria a minha vida Eu daria a minha vida Por você Por você Porque eu te amo Amo demais Te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei me ver sem você Porque eu te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei me ver sem você Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração E a vida não tinha por Quando eu te conheci Depois que o mundo me usou Tu fez o melhor por mim No teu olhar Eu vejo tudo Que Deus preparou pra mim Eu buscaria Eu buscaria Céus e mares Pra não te perder Eu daria a minha vida Por você Eu daria a minha vida Por você Porque eu te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei me ver sem você Porque eu te amo Amo demais Te amo Amo demais Eu te amo Amo demais Não sei me ver sem você Isso é Mário Fernandes, pra lascar o coração Lucas Braga, decora aí, é pra lascar o coração Eu sei por que não deu, nós dois Tentei, chorei, só sei que nunca foi Bebê, não fique mal, eu quero você, mas também quero todo mundo A minha fama é de mal, de dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia alguém que te faça feliz Bebê, desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Bebê, não fique mal, eu quero você, mas também quero todo mundo A minha fama é de mal, de dia eu sou dama e de noite vagabundo Eu pergunto a Deus o que cê fez pra merecer O meu coração não quer você Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Eu sei que tu vai encontrar um dia alguém que te faça feliz Desculpa por eu não te amar assim, do jeito que tu ama a mim Alô, pro pira, me desculpa a mim Ai, Fernandes Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que seu beijo tinha gosto de saudade Que o seu perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se cai é contigo uma foto que a gente ouve Pra beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Mari Fernandes Repertório novo, bebê É pra laçar o coração Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo era tão doce Eu senti a gosto de saudade Que eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se cai é contigo uma foto que a gente tirou Na vela do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de mar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Se o dia chegou acabou de chegar Se é levado lembrança de nós Na memória do meu celular Se cai é contigo uma foto que a gente tirou Na vela do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Isso é Mário Fernandes Ele te cede Por amor já fiz E farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena E está contigo Até a última cena Que a nossa história nunca seja Um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Lá me seria Ótimo estar Contigo todo dia Vou poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Pra sempre o amor da gente Lê, 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 lê Isso é Mário Chama no piseiro Alô, lê, 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 lê Alô, lê, lê, são Duarte Por amor já fiz E farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Repertório novo na Mário Também não esqueça As vezes que me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena E está contigo Até a última cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Ah, pelo amor da gente Lê, 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 lê Mar e pé, grande É pra lascar o coração Alô, Pedrinho Aliveira Bolinha, entretenimento Ediva Júnior Diretamente de Areia Branca É Sergipe É um repertório novo na Mário É evento Sergipe Alô, Constro Terra Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou A aliança do dedo brilha a nossa flor E felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo O que der e me quer Eu e você já tava escrito Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida, se você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Isso é Maria Fernandes É pra lascar o coração Sucesso, Sucesso, Sucesso e Inglaterra Olha onde que a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou A aliança do dedo brilha a nossa flor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar com a Mário, que o que der e me quer Ele disse, é Deus Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida, se você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira E o que? Minha vida, se você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô, joinha o C3 Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Mário Fernandes Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meu aberta Fui mexer e chorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse como sempre comigo Palavras ao vento E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Que dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje eu me machuquei Mas hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meu aberta Fui mexer e chorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse como sempre comigo Palavras ao vento Foi, foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era pra te implorar E se foi porque quis Te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que você vai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri